E aí, sejam todos bem-vindos à programação de lives para esta terça-feira, dia 8 de junho. Se caso faltou alguma live, galera, comenta aí, escreva aí nos comentários, sem mais enrolações. Confira agora as lives que vai rolar aqui no YouTube e também nas outras plataformas. Confira! Você vai curtir às 10 horas da manhã no encontro com Fátima Bernardes, Diego e Victor Hugo. Todo mundo ligado na tela da TV com Diego e Victor Hugo às 10 horas da manhã. E ainda, você vai curtir Léo Santana e a Stephanie Matos, a live que dará início às 19 horas para você curtir o episódio com Léo Santana. E ainda, a live diária para você curtir com a DJ G-Sample também rola no YouTube, galera, às 19 horas. Confira a próxima live. E também, você vai curtir a Super Live do Beluco às 20 horas e 30 também rola no YouTube a Super Live da Terça do Modão. Beluco canta João Mineiro e também o Marciano e Fagne. Você não vai perder, galera. Então é isso aí. Essas são as principais lives para a terça-feira, dia 8 de junho. Se caso faltou alguma live, já comenta aí. Escreva aí nos comentários com o nome do artista, que é para todo mundo ficar sabendo. Se você é novo aqui, galera, já se inscreva-se e deixe seu like. Sejam muito bem-vindos e até o próximo vídeo. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.